Oi gente, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos de vlog de novo. De novo dentro do carro eu começo o vlog, né? Mas na semana vai ter bastante coisas para fazer, então vai ter mais vlogs. Vou tentar voltar com os vlogs mais seguidos aí também. E hoje nós vamos fazer coisas de banco, né? Então vou até... Ih, estou cortando minha cabeça. É que eu estou usando agora um pó de selfie que eu tinha na minha bolsa, eu tinha esquecido. Então para mim é muito mais prático gravar com pó de selfie, porque em vez de ficar assim aqui, tem tendinite, né? Então se eu fico assim, começa a doer meu cotovelo. Né, amor? Tem que dar oi aqui. Oi. Tem que estar aqui pensando nas contas. O cara deve... A Lana está ali atrás, deixa eu ver se dá para enxergar ela. Lana! Lana! Olha o Thay também lá. Lana! Oi, filha! Oi! Oi! Ela tirou a meia, ela tirou tudo ali, está comendo cabelo, a franja está toda torta porque eu fui tentar cortar e para cortar essa franja dela é uma briga, uma briga, até que ela deixou eu cortar mais ou menos, assim, sabe? Algumas partes ela ficou meio quietinha, então a gente deu para cortar, mas daí tinha parte que ela mexia e daí, pô, cortava tudo errado. Mas está bem, só para não ficar no olho. Estava aqui assim a franja dela, já estava muito no olho dela. Entendeu? Então a gente vai lá agora, a gente chegou aqui agora no correio, que é banco também, que no Japão é uma coisa que é interessante. Tem o correio que é todo o Japão, né? E dentro do correio, desse correio, da marca desse correio, do correio, do Japão, tem também o banco desse correio, entendeu? Então aqui também, além de ser banco, além de ser correio, é banco. Não sei se vocês não conseguem enxergar. Então esse aqui é o código, é o código não, é o símbolo do correio e a gente usa também para colocar no nosso endereço, o CEP, a gente coloca esse símbolo antes do CEP. Então a gente vai lá e depois eu volto. Até mais. Mamã. Mamã. Oi. Oi. Que isso? Lana, vem aqui. Vem aqui. Lana. Agora, o próximo passo é ir no cama. Eu tenho que ver um negócio aqui para a Lana, que eles pediram para levar na escola lá, que é umas gavetinhas, vou ver se tem aqui, quanto que está aqui. Comprar chapu, comprar sabão em pó. Cama, ele é coisa assim para casa, sabe? Limpeza, construção, jardim. Aliás, jardim é normal, né? Tipo cachorro assim, shampoozinho de cachorro. Essas coisas de cachorro. Eu vou ir ali. Esse lugar também tem coisa para escritório, coisa de escola. Olha essas borrachas, que bonitinha. Isso aqui é borracha. Dá para enxergar, acho que dá para enxergar, né? Olha que bonitinho. Olha isso aqui. É borracha. Que bonitinho. Olha ali, ó. É borracha. Acho que as crianças nem usam isso aqui para apagar. Acho que usa para brincar. É borracha, ó. Tipo bolinho. Tem o que é copinho. Ó, tem até copinho. Dá para enxergar aqui, coisa. Tem copinho. Tem um monte de coisinha. Tem até sushi, essas comidinhas japonesas. Olha que bonitinho esses cofrinhos aqui, ó. Isso aqui acho que vocês já devem ter visto na internet, né? Bota a moeda aqui. É que está desligado. Bota a moeda aqui e aí o bichinho, o picatio, ele vai ali e puxa. Esse aqui é do ursinho, desse ursinho aqui, ó. Com a mão. É esse com a mão aí. Aí tem esse aqui também. Como é que é esse daqui, amor? Ah, você coloca a moedinha aqui no trenzinho, ó. Você coloca a moedinha no trenzinho, o trenzinho anda. Ah, não está focado. Ele não está, não. Você bota a mão na frente ainda, né? Na hora que eu estou mostrando. E esse aqui, olha esse aqui que bonitinho. Você coloca aqui a moeda. Cadê? Aí, cadê? Aí você coloca a moeda aqui e daí ela faz assim, ó. Levanta e fica cantando ainda. E ela canta ainda? Aqui, ó, musiquinha. Só que aqui ela está sem pilha, né? Aí ela levanta assim e fica cantando. Aí, ó. Que bonitinho. Tem vários tipos, ó. Tem de Godzilla. Tem esse, aquele urso ali. Tem o Doraemon. Tem esse ovo aqui, ó. Essa gema de ovo. Aqui é tudo, é, tudo cofrinho. Olha esse cofrinho que legal. Esse aqui é tipo caixa eletrônico, sabe? Aí você coloca a quantidade e quanto você quer tirar também e daí ele sai. Aquela ali é da florzinha. Tem assim também. Simples. Esse aqui é aquele de jogo, de slot. É legal, né? Aqui tem um monte de coisa. Colorido. Legal esse corredor aqui, ó. Coisas vintage pra fazer, decorar parede, coisa, casa, assim, ó. Fazer DIYs. Tem vários aqui, ó. Tem várias pedrinhas, vários tipos. Olha que bonitinho essa daqui, ó. Gostei dessa daqui. Tem vários tipos pra botar na parede. Tem mais lá atrás, ó. Bastante, ó. Pra fazer na cozinha que fica bonitinho. Meio legal. Ó, esse daqui eu queria fazer assim na minha cozinha. Esse daqui é papel, né? Não é de verdade. Esse papel aqui, ó. Um pedaço desse aqui. Tá? 861. Ih, tá desfocado. Ó, um pedaço desse daqui, ó. Não sei se vai dar pra enxergar no vídeo aí, mas não é muito grande. Tá 860 ienes. Tem o maior aqui um pouquinho. É um pouco caro, né? Se for fazer toda a parede lá do... Aqui o maior. Se for fazer toda a parede. Mas olha essa daqui que legal, essa parte aqui. Que bonitinha. Que bonitinha, ó. Essas latinhas, ó. Bem vintage. Ó, aqui tem plaquinhas, ó. Negócio de plaquinha, assim. Tem vários. Aqui embaixo tem essas assim. Esse tipo aqui. Tem quadro também. Que legal. Ai, que bonitinho isso daqui. É uma madeirinha mesmo. Tem bastante coisa legal aqui. Eu não tinha visto essa parte. Ó, como é que dá pra mudar ali. Dá pra fazer assim, ó. Ó, rede aqui, ó. Ó lá. Fica bonitinho, né? Assim fica diferente, ó. Bem legal. Isso é melhor de gravar. O cara passou. Eu vi ele passando. Eles não falam nada aqui. Depois é só falar que a gente tá gravando pra depois ver o qual que a gente quer. Pode ser, gente. Ultimamente as lojas não tem enchido o saco. Nenhuma nunca me encheu, né? Sempre gravei dentro das lojas. Ninguém nunca falou nada. Olha que legal esse aqui. Lindo. Olha esse aqui. Ô, meu Deus. Gostei. É luz. Que legal. Dá pra acender aqui? Deixa eu ver. Tá acendo. Ah, já tá ligado. Tá sem pilha. Que lindo. É assim que eu queria decorar em casa. A minha casa não tem nenhum tipo de decoração. Nem tem sofá. Mas... Não tem. Mas fica bonito. E ele é um tipo lampiãozinho. Que legal. Aqui é fita. Fita decorativa. E agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Vou procurar mais coisas. Eita. Olha que eu fui gravar. Ó, essa aqui que eles pediram na escola. Porque cada criança tem um, né? Daí eles colocam as coisas separadas da criança. Coisa de escovar dente. Daí não é que nem na creche que traz todo dia, sabe? Olha, vai derrubar de novo. Daí é esse daqui que eles pediram. Esse tipo aí. E aqui tem vários tipos, ó. Vários tipos não, né? Mas o que eles pediram é igual esse daqui. Tem pequenininho também, ó. Pra quem quer. E vem vários gavetinhos. Acho que cabe tudo, né? Eu gostaria dessa daqui. Pra botar na... Botar minhas coisas. Será que cabe aqui, né? Cabe só isso aí também. Olha como a Lana tá grande no carrinho. Espera um pouquinho. Olha só. Esse pé dela. Né, Lana? Assistindo a Mônica. Senão ela não fica. Então agora eu vou ver mais alguma coisa. Se tem mais coisa. Olha aqui a parte de coisa de criança. Olha só que bonitinho. Olha aqui. Não, esse aqui é 645 esse grandão. 200 é o pequeno. É esse aqui, ó. 321. Pequeno. Esse daqui eu acho que não cabe. Eu tô procurando um negócio. Vou botar na estante da Lana. Só que a questão dela é quadrada, sabe? Nicho. É tipo nicho quadrado. Não tem nada que serve lá. Acho que eu vou até acabar fazendo de... Vou até acabar fazendo de caixa mesmo. De papelão. Ah, eu quero comprar assim, ó. Pra colocar os brinquedos dela. Esse aqui eu quero comprar. Acho que do Toys. O que é mais barato. O que é que tá? Tá caro. 3 mil e pouco. Ela tem desses daqui mais pequeno, ó. Aqui, ó. Da minha. Ela tem desse daqui, só que é pequeno. E não fecha, né? Daí ela faz a bagunça. Esses aqui também não adianta ela comprar pra botar lá. Porque é aberto. Se bota assim aberto, ixi. Ela faz a festa. Não deixa nada guardado. E aqui não tem o que eu quero pra comprar pra colocar lá. E aqui não tem o que eu quero comprar. 4,340円. O que eu quero? 1,2,3,4. 4,000円. 3,440円. O que eu quero? Obrigado. Essa época tá cheia de florzinha, ó. Adoro essa época. E tá andando por lá. Então, aqui são as comprinhas que eu fiz lá no cama, né? Que é o gaveteiro. A Alana tá... A Alana tá brava. Então, é o gaveteirinho, né? Dela, pra levar ela pra escola dela. Aí, eu comprei esse negócio que eu tô sem. Faz tempo, já que eu tinha que comprar esse daqui. Aí, eu decidi comprar um melhor. Porque o do Irakon sempre quebra ou não funciona direito. Sei lá, esse cabinho aqui, né? Ele é regulável. E o do Irakon, às vezes, ele não fica mais fixo, assim, sabe? Ele começa a fechar, assim, quando tá passando no chão. É muito ruim. E daí, esse daqui, o diferencial é que ele segura paninho também, ó. Paninho normal, ó. Esses paninhos aqui. E o paninho que compra aquele tipo lencinho, sabe? Que daí coloca aqui. Esse daqui. Aí, aqui, eu comprei um sabonete mais cheiroso, assim, né? Que é esse daqui da Nivea. Que é bem cheiroso esse sabonete. Não liguem a Alana aqui, que ela tá reclamando. Ó, aí tem esse negocinho aqui pra botar no vaso, né? Que eu já mostrei várias vezes, ó. Que é pra colocar o cheirinho no vaso ali. Esse daqui é o... Pra botar o nome dela, né? Nas coisas. Pra escola nova. Daí, é pra colar aqui na gavetinha aqui, né? Tem que colocar na gavetinha. Daí, eu vou colocar esse aqui. Eu comprei esse porque tinha grandão, né? Pra colocar na gavetinha. Daí, o que mais tem aqui? Esse daqui é da Alana, que ela gosta de bolinha de sabão. Ó, esse aqui é o shampoo com condicionador já. Eu não sei se é bom, mas tava baratinho, né? Eu peguei esse daqui, mas baratinho. E daí, aqui, tem dois sabões em foca. Esse daqui que tava baratinho, que eu uso, né? Eu comprei dois já. E esse amaciante aqui. Daí, no mercado, eu comprei algumas coisinhas também. No mercado, eu vou mostrar assim por cima, porque dá pra ver, já, ó. A salgadinha do Ribeiro, que ele gosta. Aí, aqui, tem leite. Esse leite aqui é que não tem gordura. Esse daqui é o suco que a Alana gosta, que é suco de frutas e verduras, essas coisas. Que é o leite pra Alana. Aí, aqui, tem a bolachinha que ela gosta. Não comprei muita coisa, porque a gente sabe muita coisa agora. É, aí, tem esse também, esse... Esse docinho que fazia tempo que eu não comia, eu tava com vontade de comer. Aí, eu comprei. Porque ele é um... É assim, é um chocolate por fora. E daí, aqui, tem um marshmallow aqui dentro. É bem gostoso. E banana. Onde é a banana da Alana? Banana da Alana. É remoto. Vou apagar de novo. Aí, essa daqui só tem o pão e mais... E o iogurte dela aqui no fundo. E o iogurte dela. Só isso. E o pão. Tava limpando um pouco aqui a entrada de casa, que tava uma bagunça. Eu já comecei a fazer a limpeza, né? Porque hoje é quinta, amanhã é sexta. Amanhã já faço mais um pouquinho de limpeza, né? Porque eu não vou fazer na iShow. Quer dizer, acho que amanhã eu vou fazer na iShow. Porque eu devo levar... Levou as peças hoje. Porque eu terminei. E vai trazer amanhã outro... Um outro tipo de peça. Porque aquela peça lá, ela não tava rendendo. Não vai render, quer dizer, né? Porque eu não recebi ainda, mas a gente fez o cálculo. Não vai dar muito, assim. Então, tem uma outra peça lá, que é um pouquinho... Custa um pouquinho mais. E... E daí já dá uma diferencinha, né? Então, daí amanhã eu vou ver se pega essa outra peça pra mim. Porque ele já vai levar essa e já pega a outra, né? E agora eu tô aqui porque eu me desafiei, né? Pelo menos tentar, né? Vou tentar, né? Em uma semana. Porque aqui em casa a gente não tá comendo muito direito, assim. Porque eu não tô me organizando, eu não tô cozinhando direito. Eu não gosto de cozinhar, na verdade. Mas essa semana que vem agora, né? Essa ainda não. Mas que eu quero começar da segunda até a sexta, né? Então, eu comecei a me organizar. Essa até corrida, que a gente viu o que a gente gosta de comer. O que ele gosta de comer. Esse tipo de salada que a gente gosta. Aí eu fiz aqui uma lista, né? Com as coisas que a gente gosta de comer e tal. E depois eu fiz um rascunho da semana. E organizei um cardápio da semana, né? Não vai ser cardápio fit, né? Da diet. Vai ser comida caseira, tipo, brasileira mesmo. Que a gente tá com bastante vontade de comer o R&D. Que sente muita falta disso. E geralmente eu sempre improviso, sabe? Então, eu resolvi me organizar melhor. Tentar me organizar, né? Me desafiar. Porque pra mim é um desafio. Eu gosto de ser organizada. Mas bate às vezes uma preguiça, sabe? Eu sou bem preguiçosa. Então, eu tenho que tomar cuidado pra não cair na mesmice, assim. Então, eu tenho que dar um jeito. Se eu ficar enrolando, eu vou enrolando até. Vou empurrando com a barriga. Então, decidi dessa vez sentar. Me desafiar. Escrever tudo. Pensar direitinho. Fazer a lista. Fazer lista de tudo. Lista de compra. E o rascunho do cardápio da semana. E toda semana, então, eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo. Como é que vai ser. Como é que está sendo. Acho que tá errado. Mas, enfim. Vocês entenderam. Mas daí eu vou mostrar pra vocês se eu estou conseguindo manter o meu desafio. Porque eu me desafiei, né? E vamos tentar, né? Mas eu vou fazer, assim, só o almoço. Porque daí do almoço já vai pra janta. Porque eu não consigo também mudar do dia pra noite fazer almoço e janta. Almoço e janta. Porque eu não gosto, na verdade, de cozinhar muito, né? Não tem muita prática e também não... Quer dizer, assim, prática até eu tenho. Mas eu não sei cozinhar muitas coisas diferentes. Então, eu vou... Aos poucos eu vou aprendendo também. Vou aumentando, né? As opções do cardápio. Aprendo algumas comidas japonesas. Peço pro Hideki ensinar vocês algumas coisas que ele sabe. Poucas coisas ele sabe. Para, filha. O que que foi? Ele sabe poucas coisas, assim, né? De receita e coisa assim. Mas ele já... Ele já... Ele já aceitou, né? Eu perguntei pra ele se ele pode fazer pra vocês. Eu gravar ele fazendo alguma coisa que ele gosta, assim, de coisa japonesa. Ele falou que sim. Só que ele ainda não teve tempo, né? Porque tá trabalhando bastante. Ele ficou descabelado. Então, agora eu vou organizar aqui. Espera que eu vou virar e vou mostrar pra vocês. Tô organizando aqui a lista do cardápio da semana. Mas eu não vou mostrar, né? Porque daí qualquer coisa depois eu faço pra vocês. Essa semana eu mostro o que que eu vou fazendo aos poucos. E daí aqui é a lista das coisas que a gente gosta de comer. E daí daqui eu peguei e separei o cardápio da semana. Mas tem mais coisa, lógico, né? Mas aqui foi só pra o começo. Aí aqui é o calendário que eu deixo pendurado na parede. Que eu vou organizar aqui. Que é essa semana aqui, né? Só que eu já disporrirei que eu vou cozinhar só de segunda a sexta. Sábado, domingo, depois a gente se vira, né? Eu improviso nesses dias. Até porque às vezes tem algumas vezes, raras vezes, a gente come fora, né? Mas daí nesse dia eu não coloco nada também, né? Mas é no fim de semana que normalmente a gente faz isso. Então aqui eu vou organizar certinho, que é essa semana aqui. Vou escrever aqui o cardápio. E daí eu vou organizar aqui a lista de compras. Ela não rabiscou todo o meu caderninho do Brasil. Que eu trouxe do Brasil. Oi. E daí aqui é a lista de compras. Eu vou arrancar essa folha porque já tá arriscada mesmo. Então daí eu vou levar pro mercado. Não reparem a minha letra feia que essa letra aqui é de rascunho, tá? Gente, eu sou a senhora louca das canetas. Olha, tem um monte de caneta colorida aqui. Essa caneta aqui, ela é de uma coleção. Dessa coleção Play Color, acho que fala. Play Color. Eu não lembro o nome que tava da promoção não. Da coleção. Nossa. Aqui, ó. Tom, Tombo. Tombo. É dessa marca aqui, ó. Tombo. É do Japão mesmo. E ela é boa porque ela tem esse lado aqui, esse lado mais grosso. E esse lado aqui mais fino que dá pra escrever daí, ó. É bem boazinha. Eu gosto bastante dessas canetas aqui. E daí vem tipo um kit com várias cores. Eu comprei dois kits que tá bem baratos. Acho que tava 500 ienes cada kit. Esse aqui não é, né? Esse aqui é do Ria Quenca. Mas essa aqui também. Tem uma ponta fina desse lado. E do outro lado é grossa. Tem várias. Tem um monte de caneta, ó. Eu amo caneta, né? Então, tá. Todas aqui minhas canetas. Esse aqui é a caixinha do Ferreiro Roche. De bombom. Aí tá aqui, velho. A minha secreta aqui. E aí eu já terminei. Eu fico até coloridinho. Mas não vou mostrar pra vocês. É um spoiler. Vou até deixar assim desfocado. Pra ninguém ver o que tá escrito. Mas ficou coloridinho. Ficou bonitinho, né? Dá até mais uma animada pra cozinhar e tal. Quando eu falo que a minha casa tá uma bagunça. Vocês não acreditam? Vou mostrar pra vocês agora. Porque a minha casa tá um caos de bagunça. E eu tenho que fazer uma faxina geral. Mas como eu tô fazendo na iChoco. Eu não tô dando conta, sabe? Que eu tô fazendo na iChoco. Olha a bagunça. Olha a minha bagunça aqui, ó. Olha aqui. Tem uma bagunça aqui no meio. Essa aqui é a que faz uma bagunça. Olha, ela pegou minha caixa de esmalte. Deixa eu comentar minha caixa de esmalte. Toda de abagaceira. Olha a bagunça no chão. Isso aqui é tudo da Lana, viu? Olha a bagunça do chão. Aqui é cobertor. Porque eu deixo duas cobertinhas aqui no chão. Porque eu não tenho mais sofá. Porque o meu sofá, ele começou a... Tava grudando muito a bolinha. Não tava dando trabalho pra tirar aquelas bolinhas. E também porque as molas dele saíram pra fora assim, sabe? Estourou pra cima assim. E daí ficava tudo que eles ficavam bem sentado. Ficava aquele negócio cutucando a bunda. E não dava certo. Era muito ruim, muito desconfortável. Fora também que as almofadas, elas começaram a sair as penas, assim. Porque era de pena, não sei do que lá. Começaram a sair as penas e começou a ficar muito molengo e desconfortável. Tava muito ruim já, né? E ele já tava bem feinho já. Então daí eu peguei e doei pra outra pessoa, né? E aí eu fiquei sem sofá agora. E também aqui não é muito grande, sabe? A sala. Então daí eu decidi deixar só assim no chão mesmo. Porque eu já durmo no chão, já tô acostumada, né? Não tenho cama também. Então já tá acostumado. Aí eu deixei assim só no chão, assim. Outro dia eu vou fazer o tour aqui. Depois que eu fizer a faxina, eu vou fazer um tour aqui em casa, sabe? Porque muita gente já me pediu. E eu pensei, pensei, pensei. Tava com vergonha. Porque aí minha casa não tem nada demais, assim. É bem simples, sabe? Não tenho muito luxo, assim, na minha casa. Então eu pensei, pensei, pensei. E falei, ah, acho que eu vou fazer, né? Faz tanto tempo já que me pediram e eu nunca fiz. Eu fiz aquela vez quando eu tinha me mudado. Só que tava cheio de caixa, né? E tal. Mas agora eu vou dar uma geralzinha aqui em casa, né? Esse fim de semana eu acho que eu consigo gravar. E daí eu gravo o tour pra vocês verem como que tá aqui em casa. Aqui, ó. Pra quem pensa que ela só assiste desenhar. Ela não tá assistindo desenhar, não. Tá tipo, vai ser maluco. Só aí, tá vendo? Ela tá brincando com meus esmaltes agora, por exemplo. Ela gosta de ficar brincando. Só que ela tira tudo. Só deixa os esmaltes. Porque eu deixo caixinha aqui. As coisinhas, as enfeitinhas, assim. Ó, ela tira. Ela não gosta. Ela coloca aqui na mesa. E daí ela vai lá e brinca com os esmaltes. Ela fica brincando aqui. Ó lá. Tá comendo docinho. Né, meu amor? Agora essa época é tão gostosa que a gente pode ficar assim mais à vontade, sabe? De braço de fora. Perninha de fora. Perninha de fora. Uma roupinha mais levinha. Precisa ser cheia de roupa, sabe? Eu adoro essa época do ano. Primavera é a melhor pra mim. Mas então, por enquanto é isso, né? Eu vou acabar o vlog por aqui. Esse vlog. Fiquem aí com a minha bagunça da minha casa. Que esse final de semana vai sair toda essa bagunça daqui. Porque eu vou ter que dar um jeito. Porque tá muita bagunça. Eu não tô aguentando. Porque eu não gosto de ver bagunça. Não gosto. Eu gosto de deixar tudo arrumadinho no lugar, sabe? Eu não sou louca da limpeza, de limpar todo santo dia. Fazer faxinão, assim, todo santo dia. Eu limpo por cima, né? Todo dia. Mas assim, a bagunça mesmo, assim, eu tenho que juntar todo dia. Mas esses dias eu não tô dando muito conta, né? Aí ali eu fico as coisas em cima da mesa. Eu tenho que organizar. O Hideki joga os casacos ali. Daí, já viu, né? Mas enfim. Essa é a minha vida, né? Mostrar a minha vida. Fazer o quê? O Tai tá lá em cima dormindo. O Hideki também. Os dois tão lá dormindo. Tem que trabalhar só a noite agora. Então ele dorme de dia. E é isso, gente. Esse foi o nosso dia. Tentar gravar mais vlogs aí mais frequentes. Olha aqui os cabelos crescendo aqui, ó. Só um... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. Mua.